Essa ilimitação que é tipicamente neoliberal, que é o registro normativo, a norma neoliberal é busque consumir, gaste e, por outro lado, quero lucro, quero lucro o tempo todo, isso gera uma relativização de todos os valores, inclusive do valor verdade. Não, por acaso, nós estamos na era da chamada época das fake news, da pós-verdade. O que é a pós-verdade? Uma mentira que produz efeitos de verdade. Então, tudo isso está intimamente ligado a esse processo de mutação subjetivo, no qual as pessoas, se querem não ter limites, não podem parar diante da verdade, não podem parar diante da liberdade entendida, não só com possibilidade de contratar, de gastar ou de buscar o lucro. Então, tudo isso que representa algum tipo de óbice, algum tipo de obstáculo ao projeto neoliberal é destruído por essa nova subjetividade. Então, é por isso que precisa do idiota. Precisa do idiota. Tem uma frase que ficou famosa do Nelson Rodrigues, que é que os idiotas iriam dominar o mundo não por capacidade, mas porque eles seriam muitos. Na realidade, eles não vão dominar o mundo. Eles são fundamentais para que aqueles que historicamente sempre dominaram o mundo continuem dominando. Por isso eles são muitos, porque eles são produzidos em larga escala. É uma produção industrial do idiota. E isso tem a ver com os meios de comunicação, com a chamada grande mídia, mídia corporativa, com as telas. Existem estudos sérios, Blocos, que mostram que aqueles aparentemente inofensivos vídeos de gatinhos no YouTube, no TikTok, eles têm por função deixar você ali inerte, sem pensar em nada, sem se preocupar, sem buscar informação de qualidade. Então, é feito para as pessoas atuarem como gado. E, como as pessoas estão sendo produzidas para atuarem como gado, elas estão atuando como gado. Então, acho que é o momento de a gente parar para pensar. Porque a gente sempre pensa o seguinte, o idiota é o outro, aquele que não concorda comigo. Não é nada disso, o idiota está aqui do lado. Às vezes, a gente se comporta como idiotas nesse sentido egoísta que estou me referindo. E uma maneira de evitar que você seja dominado por essa idiotia é a autoreflexão. É aquela coisa de parar e pensar. O que eu estou querendo agora é adequado àquilo que eu acho correto, é adequado a um projeto de vida digna para todos, é adequado ao comum, à sociedade? A gente sai na rua e o tempo todo a gente vê uma espécie de demonização do comum. Nós temos que resgatar essa esfera do comum, aquilo que é de todos, pelo simples fato de a gente ter nascido com vida. Nós temos que resgatar aquela esfera do inegociável. Esse projeto de idiosubjetivação faz com que tudo seja percebido como negociável, como se tudo fosse mercadoria, ou seja, tem valor enquanto eu uso, e depois, quando eu não uso mais, se torna descartável, inclusive pessoas. Em certo sentido, a gente tem que retornar a Kant. O homem não pode ser instrumentalizado para nada. As coisas existem para o homem, não o homem para as coisas. Então, o desafio me parece, é um desafio extremamente complexo, mas eu acho que tem tempo de a gente parar para pensar que tipo de sociedade, que tipo de pessoas nós queremos ser. Obrigado. Obrigado.